E a gente começa falando lá do Rio de Janeiro. O governador do estado, Cláudio Castro, anunciou hoje a construção de um muro na linha vermelha. A ideia é que a via se torne mais segura, inclusive quando a gente olha para as balas perdidas. Tem gente já criticando a criação desse muro, dizendo que não vai resolver o problema. Esses muros vão ser construídos nas laterais das vias. A ideia é que eles tenham 30 centímetros de espessura. Uma série de obras vai ser realizada, então, nessa linha, quando a gente tem um trecho de 30 quilômetros. E a previsão de entrega, pelo menos, é até de um ano. Esperar para saber como isso vai se contornar. Nas Olimpíadas houve um processo parecido, as críticas também apareceram. Mas, de acordo com o governo do estado e a própria secretaria, o que eles estão tentando é evitar que essas balas continuem cruzando o caminho das pessoas.